E aí família, tá na hora do vídeo. Pois é, de acordo com o estudo de uma universidade japonesa, os anticorpos de coronavírus permanecem no corpo humano por seis meses. Até agora tem anticorpos, quem foi infectado? Algumas delas. Uma universidade japonesa disse na quarta-feira que os pesquisadores descobriram que as pessoas provavelmente manterão anticorpos pelo menos seis meses após serem infectadas com o novo coronavírus. Os resultados de uma equipe de pesquisa da Yokohama City University sugerem que o efeito das vacinas anticoronavírus sendo desenvolvidas pelo Japão, Estados Unidos e outros países, produtos que, se autorizados, induziriam a geração de anticorpos no corpo humano após a injeção, pode durar algum tempo. A equipe também conduzirá um estudo sobre o status de anticorpos de ex-pacientes de coronavírus um ano após serem infectados com o vírus, disse a universidade. De acordo com um relatório provisório das pesquisas, 98% das 376 pessoas cujas amostras de sangue foram analisadas tinham anticorpos neutralizantes, que atuam para prevenir a reinfecção, bloqueando a multiplicação do vírus. De agosto a setembro, um total de 617 ex-pacientes de coronavírus se ofereceram para participar do estudo, que, segundo a universidade, era o maior do tipo no Japão, e a equipe coletou amostras de sangue de 376 deles, até 26 de outubro. Dos 376 ex-pacientes entre 20 e 70 anos, 280 não desenvolveram sintomas ou desenvolveram sintomas leves. 71 desenvolveram sintomas moderados e 25 desenvolveram sintomas graves. O estudo também encontrou uma tendência de que os anticorpos eram mais prevalentes entre os pacientes moderados ou gravemente afetados pela doença respiratória. Enquanto 97% dos ex-pacientes com sintomas leves ou nenhum sintoma apresentou anticorpos neutralizantes após 6 meses. 100% daqueles com sintomas moderados ou graves os possuíam. Estudos descobriram que, se os anticorpos neutralizantes desaparecerem rapidamente do sistema das pessoas que se recuperaram do coronavírus, é difícil alcançar a imunidade de rebanho. Um desenvolvimento que dificultaria o controle da pandemia, mesmo depois que as vacinas fossem disponibilizadas para o público. A humanidade... Ah, desculpa, a humanidade é boa, né? A imunidade de rebanho é uma proteção indireta fornecida àqueles que não estão imunes a uma doença infecciosa, enquanto a maioria da população se torna imune à doença, de acordo com a Universidade John Hopkins dos Estados Unidos. Como as vacinas contra o coronavírus em desenvolvimento em todo o mundo podem criar anticorpos neutralizantes, os especialistas médicos acreditam que os efeitos podem durar um período de tempo bastante longo por meio das vacinações. Uma série de estudos no exterior indicam que os anticorpos permanecem por vários meses, em cerca de 90% das pessoas infectadas, disse Atsushi Goto, professor da Associação de Ciência Médica da Universidade e membros da equipe. Então esse troço vai se tornar uma roleta russa, hein? Complicado. Goto disse que o resultado da pesquisa é confiável, pôs condiz com os estudos realizados em países estrangeiros. O Japão concordou com as farmacêuticas americanas, Pfizer e Moderna, bem como a britânica AstraZeneca, em receber vacinas suficientes quando tiverem disponíveis. Então vocês estão vendo que a vacinação em si vai ser uma roleta russa também, independente da eficácia da vacina ou não. Então vocês estão vendo que até o próprio corpo da pessoa vai levar a maior imunização ou a menor imunização. Complicado, né? Mas de qualquer maneira, não deixem de tomar, tá? Quem sentir confiança no primeiro momento, tome a vacina, tá? Quem não sentir, esperem o seu tempo, né? Eu, como eu sempre falei nos outros vídeos, eu vou esperar o meu tempo, tá? Eu vou esperar o meu tempo porque eu não tô afim de entrar numa roleta russa. Meu ponto de vista, isso pra mim, tá? No caso de você, se você sentir confiança, sentir que é hora de tomar, meu, vai em frente, tome a vacina, tá? Não deixe de se proteger, não deixe de se imunizar, baseado no que os outros falam, principalmente no que eu falo, tá certo? Eu não quero ser influenciador, eu não quero que ninguém siga o que eu falo, né? Siga, assim, as minhas ideias. Eu passo minhas ideias de acordo com as experiências que eu tenho de vida, né? E conhecimento de estudo acadêmico e etc. Além de estar lendo notícias direto. Então, você vê que quando eu falo, eu me baseio sempre em alguma coisa, tá? Não é, assim, fontes da minha cabeça, bem aleatório, não. Uma coisa não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, peço a você que, se você sentir que é o momento, tome sim a vacina, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!